Oi, pessoal, meu nome é Márcia Romão, estou morando há dois anos aqui na Inglaterra e hoje vou realizar um sonho que eu estou há um ano tentando fazer essa viagem e eu vou levar vocês comigo. Agora estou em Londres, aqui em frente ao Buckingham Palace, residência oficial da rainha da Inglaterra. Logo ali, pertinho, é a London Eye, a famosa roda gigante inglesa e símbolo também da Inglaterra. Do outro lado, o Big Bang, que está em obras, mas que logo, logo daqui em 2022 ele vai voltar a funcionar. Gente, detalhe, a bandeira aqui do palácio está estiada, prova que a rainha está presente, ela está lá dentro. Mas hoje o nosso destino está bem longe daqui. Nós vamos viajar no tempo e vamos até o castelo de Highclere, onde foi gravada a série de sucesso Danton Abbey, que durante cinco anos e seis temporadas arrecadou 15 M's e milhares de fãs pelo mundo. Seis o'clock! Mr. Carson, I think you ought to see this. What a tragedy. Come on, Papa. Why? What's that? Just arrived. Telegram. It's from Lord Grantham. Really? What on earth does he want? He wants to change our lives. Chegamos na estação London Victoria. Eu estou muito animada. A gente vai pegar esse trem. Tem um dress code que eles mandam pra gente. Não pode vir de bermuda, nem de jeans. Pra vir smart, ok? Então, vamos entrar? A viagem de trem da Estação Vitória até Danton Abbey leva cerca de duas horas. Tempo suficiente para curtirmos a decoração deste trem, decorado com todo o requinte e um sobretudo, servido com todo o capricho, já entrando no clima de mordomia da série, não é mesmo? E essa Highclere Johnny é uma viagem super disputada, por isso você tem que marcar com muita antecedência. Mas, se você não conseguir marcar essa viagem, que realmente é muito cara, você pode entrar no site do Castelo de Highclere e marcar um chá da tarde lá no Castelo por 95 libras. Entendeu? Então é uma viagem tipicamente, beleza? E depois de duas horas de viagem, chegamos na Estação de Newbury, que está pertinho. Aqui a gente vai pegar um transporte até o Castelo de Highclere, onde foi gravada a série Danton Abbey. E hoje dá um dia lindo, isso deu sorte, porque geralmente na Inglaterra chove, né? Passear pelos jardins onde foi gravada a série, ver de perto o Castelo de Highclere é emocionante. Os proprietários do castelo não são os crawlers, é claro, mas sim Lady Lord Carnavon. Desde 1679, o Highclere tem sido a casa da família Carnavon. Eles abrem a propriedade em algumas épocas do ano e arrecadam cerca de 1 milhão de libras por ano. Eles costumam receber cerca de 60 mil visitantes, a maioria fãs da série Danton Abbey, é claro. Esse dinheiro é usado para reparos e manutenção das dependências do castelo, que é um belo edifício vitoriano com 250 quartos. E finalmente chegamos no Castelo de Highclere, onde foi gravada a famosa série Danton Abbey. E agora eu vou entrar, vou visitar todas as salas, a biblioteca, tudo aquilo tudo que a gente vê na série, eu vou ter experiência de visitar. Durante o tour, pudemos visitar alguns 250 quartos, que na primeira temporada foi tudo gravado ali, mas nas temporadas seguintes foram gravados em estúdio. Pudemos também ver de perto a biblioteca, com mais de 5 mil livros, e ainda a sala de jantar, com a mesa enorme. No final do tour, é possível visitar uma exposição egípcia com direito à tumba de Tutankhamon, descoberta pelo bisavô de Lorde Carnavon, George Herbert. Existe uma lenda que esta descoberta trouxe mau peçágio. George Herbert, o quinto conde de Carnavão, morreu quatro meses após retirar a tumba do Egito, ao ser picado e infectado por um murchito nas margens do rio Nilo. Luiz Coelho é o chefe dos mordomos do castelo. Ele é o Carson da vida real. Já serviu a rainha da Inglaterra, os príncipes R.A. William, e muita gente famosa que quis conhecer de perto as locações de Dalton Abbey. A gente está com o Luiz Coelho, que é o mordomo, já está há 13 anos aqui, no castelo de Highclere. Daquela época, de 1920, para agora, se você pudesse comparar. Em termos de standards, não é muita diferença. Nós não usamos as réguas que nós usávamos lá, mas nós temos agora um laser. Ou seja, agora conseguimos ver se está tudo direito ou não. Mas demora cerca de três horas ainda para fazer uma mesa de dining room. Então nós temos que manter sempre a tradição. Na primeira temporada, eles usavam muito os quartos aqui do castelo. Mas aí depois mudaram para gravar em estúdio, não foi? Exatamente. Às vezes eram cerca de 30 pessoas dentro de um quarto. As luzes também eram muito antigas, ou seja, que originavam muito calor. E agora já tem os LEDs. Me conta, Luiz. Você assistiu todas as temporadas? Porque são seis temporadas. E o filme também assistiu tudo. Eu assisti tudo e então era assim, eu vi ser tudo filmado aqui. E eles vinham por 13 horas. E desses 13 horas, eles tinham a volta de três ou quatro minutos só de gravação. Ou seja, é tudo muito lento. Muito lento. Então eu adorei a primeira série, porque estava a aprender tudo. As técnicas de filmagem. Agora me fala, qual o seu personagem preferido? Olha. Olha, Lady Sibyl, eu gostava muito dela. Lady Rose. Eu também gosto muito dela, mas ela já não veio para fazer o filme o número um nem o dois. Infelizmente. A Maggie Smith, claro. A Lady Violet. Ela é uma pessoa icónica da série. As linhas dela são perfeitas, mas da maneira como ela atua é fantástica. E aqui temos um batador de portas. As pessoas pensam que são as duas iguais, mas se reparar, este está fixo. Mas este... E se ligarmos este aqui, agora já está todo ligado ao castelo. Então as pessoas já vão dizer que está ligado lá aos escritórios mesmo do castelo. Mas é uma porta fantástica. E a Maggie Smith, durante as filmagens, ela bateu aqui com a cabeça. Aqui temos a data do castelo, 1842, porque foi quando o castelo foi construído assim como está. E depois deu cerca de 15 anos para construir este castelo. Tudo era muito lento na altura. E foi desenhado pelo Charles Barry, que fez a House of Parliament em Londres. Em Londres, ou seja, são muito parecidos com a House of Parliament. Para manter este castelo é muito dinheiro. Mais de um milhão de libras. É uma coisa... Nós não podemos estar parados. E como sabe, tivemos a epidemia do Covid e foi muito difícil para nós. Adorei conhecer. Muito obrigada pela entrevista. Posso fazer uma entrevista lá dentro. Ok. Vamos fazer um... Combinado, hein? Tem que ser. Obrigada. Um prazer. Pena que não pude gravar dentro do castelo, porque não é permitido. Mas eu me senti dentro de um set de filmagem. Cada aposento tinha uma foto da cena gravada ali. Nos quartos, na biblioteca, na sala de jantar. Tudo exatamente daquele jeitinho que a gente vê na série. Olha esse jardim que lindo. Sabia que é possível fazer casamentos e eventos aqui? Claro que não aquelas festanças de Downton Abbey. Mais cerimônias, mais intimistas são permitidas. Óbvio que não deve ser nem um pouco barato. E agora chegou o final da sua viagem. A gente está esperando o trem para a gente voltar para Londres. No caminho vai ter um jantar. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.